Oi galera da OneRPM, sou a Mô da Amália do Brasil e tô aqui pra comentar a playlist da semana, que hoje é... Kekéu! Amo! Amo! Meu sonho é que o Kekéu vá no meu programa. Kekéu é mito. E ele tem o dente da Globo, amamos o dente da Globo. Mas foi melhor eu te esquecer. Kekéu soltando uma pilha. Ó, ele é muito vibe. Tá com play e não vou parar. Ele superou um amor, basicamente é isso. O presente dele tá melhor. Ah, ele superou. Ele pega na mão da mina e beija a própria mão. Dá aquela fitada na bunda da moça. É uma música romântica, né? De superação. Uma vez solteiro, solteiro até morrer. Já aprendi a cantar. Kekéu é hit. MC Zaki, Tijurupinga. Ah, eu ouço a música. Eu amo, eu amo muito. Eu sei cantar. Sei que teu jeito agressivo... Mas eu nunca tinha visto o clipe. Ele foi na casa da mina jantar com a família. E eles servem jurupinga, né? E catuaba. Isso é uma coisa do Brasil. Nossa, e eles bebem jurupinga na taça. E jurupinga não é uma coisa que você bebe na taça. É um drink, você pega um shot. Só o retorno de voz. Só o retorno de voz. Eu gosto dessa parte que eles rolam uma conversa com o cara do áudio. Gostei. Eu não conhecia a cabeça do MC Zaki, mas eu gostei da música Tijurupinga. Próxima música. Esse aqui é Jerry Smith. Pode se soltar, é. Eu acho que essa eu não conheço. Rola aquele diálogo inicial. Uma coisa mais trap, assim, mais cabeçuda. Gesso. Aquela coisa básica, né? O cara se apaixona pela ruiva, pela loira. Muitas bundas, faz coração com a mão. Risquinho na sobrancelha, que é importante, né? Característica. Que caçam, tá? Quando eu vi essa loirinha, confesso me apaixonado. Vários tipos de shorts rasgados. É uma música, basicamente, sobre kiká, né? Um tema muito recorrente na música funk. Próximo. MC MM. Nossa. Essa é uma coisa mais de ostentação tradicional, que é numa casa muito grande. Provavelmente no Guarujá. Daí tem moças coelhinhas da Playboy. E outras vestidas de preto. Não sei se são viúvas. MM Desce Tequila é o nome da música. Não sei se conheço essa. Pode ser que conheça. O mundo gira a fila, anda e alguém vai perder a vez. Vai, passa a vez. Vai, passa a vez. Até o dólar se valoriza e você fica atrás de esse. Até o dólar se valoriza e você fica atrás de esse. Isso aí é pra um monte de amiga minha. Também é um cara traumatizado que tá indo pro álcool. E é uma coisa mais... Aqui meio, quase uma rocha, assim. Uma dancinha mais... Não é aquele funk trap. É uma coisa mais... É Tequila. A dancinha mais simplória. Então, basicamente, uma mansão cheia de mulher. E Tequila. É a vida de qualquer cara. Essa é MCWN. Rabetânia. Eu acho que eu já ouvi essa música porque essa palavra não me é estranha. Começa com diálogo. O cara também... O MC também tem um risquinho na sobrancelha. Então, acho que a Rabetânia convida ele pra sentar. Ele vai limpar a piscina. É isso? Vai limpar a piscina. Só tem mulher. Parece o teste de fidelidade. Oi. Devo admitir que esse MC é bem gato, viu gente? Parabéns pelo sério. É isso? Ah, ele é casado. E ele quer voltar pra festa. Ele basicamente imagina o que ele tá perdendo enquanto ele tá com a mulher dele. Rabetânia e Rabetuda. Meu Jesus amado. E pra saber o que acontece com o MCWN, você tem que acessar a nossa playlist As Melhores do Funk e descobrir todos esses clipes. Não tem só esse que eu comentei, tem mais músicas e você pode dar o play aí e fazer a sua festa na sua mansão ou no seu barraco de pau lá da favela. Um beijo e até o próximo convite da One RPM. E assinem o meu canal também. E assinem o deles, o de todo mundo e até mais. Paz nos estádios e é isso. Eu sou a Amanda Ramalho no Caldeirão. Falou.